Elisa, o que tem no seu café da manhã perfeito? Pão na chapa com manteiga, um cafezinho coado com um dedinho de leite e uma boa geléia sem açúcar. Que comida você comeria agora? Um acarajé. Nossa! É a minha comida favorita. Você tá brincando? Juro. E como você chegou nessa conclusão? Meu, porque eu amo comer, eu amo várias coisas, mas quando eu como um acarajé, tipo assim, melhor é de... Sim, eu amo. É a minha comida favorita. Monta um sanduíche pra mim. Pão, aquela alface sucrine, um filézinho de frango empanado e frito e uma bela maionese. Nossa! Qual é aquele prato que te leva pra infância? A minha mãe chama de farafafá, que era basicamente um mexidão com as coisas da geladeira, que ela colocava ou uma farinha de mandioca ou um arroz. Qual que é a sua sobremesa favorita? É difícil porque eu sou meio formiguinha, mas top 3, pode ser? Pode. Tiramissu. Não pode, só uma. Só uma. Eu tô brincando. Pode sim. Tiramissu. Paribreste, que é aquela massa da Carolina com creme de avelã, um clássico francês. E um belo pudim sem furinhos. Pudim com furinho, tá certo ou tá errado? Eu acho que todos os pudins são válidos, mas todo mundo sabe que quando não tem furinho é sempre superior. E sopa, é jantar? Sim, qualquer refeição, eu amo sopa. Tem uma favorita? Olha, eu amo caldo verde. Olha! Meu favorito. Com paio? Uhum. E pizza, é pra comer com a mão ou com garfo? Eu gosto de comer com a mão. E eu gosto de pizza fria no café da manhã, do dia seguinte. Amo. Então, pra mim, eu só não sei o que eu prefiro. A pizza fria no café da manhã ou ela aquecida na frigideira? Manja. Que fica mais crocantinha, eu amo também. E fruta, é sobremesa? É, eu amo fruta, mas assim... Feijão. Por cima ou por baixo do arroz? Por cima e caindo um pouquinho do lado. Tem nada, você tem que cozinhar. Mas você tá com uma preguiça. Uma preguiça horrorosa. O que você faz? Ovo. Ovo e as suas mil variações. Qual que é um ingrediente injustiçado? O pimentão. O pimentão, ai, não digira o pimentão, não faz bem, tira a pele, não sei o que. Eu amo o pimentão. Quando eu fui pra Hungria, né, que tem origem húngara, e eu vi as pessoas comendo pimentão na rua como se fosse maçã, eu falei, entendi. Tá aí. É isso. A sexualidade. Eu amo também. Tá no DNA. E qual que é o ingrediente superestimado? Bacon. É? Eu acho bacon, assim, eu gosto de bacon. Mas eu não piro no bacon, assim. Pra mim, inclusive, não gosto do bacon no hambúrguer. Hambúrguer com bacon eu não gosto. Eu acho duas vezes carne, acho que não precisa. E, assim, aquela história, ai, tudo fica melhor com bacon. Não. Não acho. Bacon não é vida? Não é. É morte apenas, pra ver bem. Mas tudo bem, porque a morte faz parte da vida. Mas, assim, eu gosto, mas não amo. Quais são três utensílios essenciais pra quem tá montando uma cozinha? Uma panela sem fundo antiaderente média com tampa, uma frigideira antiaderente e uma bela faca. E pra você, qual que não é essencial, mas você ama? O ralador zester, de tirar a raspinha do limão. Vamos lá. Pra você que tem uma formação super sólida de cozinha francesa, que usa, a base da cozinha francesa são os caldos, né? Pra que que serve caldo? O caldo serve pra você construir sabor na sua receita. Então, tudo que levar um molho ou algum cozimento que leve o líquido, né? Tudo bem, a gente citou o feijão, que é um caso que eu não cozinha com caldo porque não seria o suficiente. Porque não é a tradição brasileira também, né? Não é, e porque a gente sabe que o feijão pede uma guarnição, uma boa refoga. Mas o caldo, eu acho que ele tem que ser entendido como uma etapa de uma construção de sabor, tanto pro molho, quanto pra uma sopa, ou mesmo até... Um ensopado. Um ensopado. E também, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pra cozinhar legumes. Então, eu acho que o caldo, ele é um... ele pode temperar, mas ele não tem que ser entendido como uma coisa que vai sozinha resolver o sabor do seu alimento. Até porque o ideal, na minha opinião, é que os caldos, eles sejam saborosos, mas relativamente delicados. Se eu não for dar sabor com caldo, com o que eu vou dar sabor? Com o maior patrimônio, eu acho, da culinária brasileira, que é uma belíssima de uma refoga. Um alho e uma cebola. Cozidos com paciência, ou seja, frigideira quente, cebola sem queimar, suando bem, um salzinho, uma pimentinha, que pode ser a pimenta mais brasileira, não precisa ser a pimenta do reino, enfim. E depois o alho, na hora certa, pra ele derreter, até um dedinho de manteiga, esse cheiro, ele já é, pra mim, assim, a coisa mais saborosa que tem, o melhor cheiro. Então, uma saída fácil, pra quem, enfim, não vai ter esse tempo de super construir uma refoga, eu acho que é desidratar algumas coisas. Então, a parte verde do óleo poró, o próprio louro, se você comprar seco, processar isso, deixar bem fininho e deixar misturado no sal, pode ser uma coisa que agrega e faça um sabor. Super, você viu que ideia legal? Essa eu não conhecia, tô aprendendo hoje. Elisa, adorei te conhecer pessoalmente. Eu também, Rita, eu amei o convite, eu super assisto o seu programa e de verdade, falo do coração, assim, mesmo como consumidora do seu conteúdo, eu acho que agrega demais, mas, enquanto criadora de conteúdo, já que eu crio receitas pra internet, quero te agradecer, porque você me ajuda demais nos pequenos truques e na forma de comunicar pro meu público o que você faz, assim, eu tenho certeza que daqui anos e anos vão sempre lembrar do capítulo Rita Lobo na comunicação. Você é a Julia Child brasileira, querida. Obrigada. E aí você me ajuda também a levar todo mundo pra cozinha, como eu gosto de dizer, já pra cozinha. Combinado. Então, vamos, inclusive, pra lá? Partiu. Vamos lá. Com as sobras planejadas de um caldo, a Elisa fez um ragu de cogumelo servido com repolho assado, delícia total.